Apresentando, Mercedes-Benz, classe A 160, ano 2003, na cor preta. Para-choque dianteiro, lado direito, com riscos. Porta traseira, com riscos. Porta dianteira, com risco. Painel danificado. Porta traseira, lado direito, com risco. Para-choque traseiro, lado direito, com riscos, com a pintura descascada. Campa traseira, com risco. Porta dianteira, lado esquerdo, pontos descascados na pintura. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, com risco. Obrigado.